Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra comentar os bastidores em ebulição aí do Palmeiras. Vocês devem ter visto a notícia hoje de que o Diego Serri recusou a nossa proposta pra seguir no Bahia, da mesma forma que o Rodrigo Caetano recusou pra seguir no Inter. E há pessoas também que afirmam que o Thiago Escuro foi procurado pela diretoria e preferiu seguir no Bragantino. Então, nesses períodos de especulação, de notícias que talvez não têm muito fundamento, eu acho que a gente tem que interpretar as coisas de uma outra forma e saber ler as entrelinhas. E o que as entrelinhas desses três casos mostram pra gente é que o buraco, o pepino, a bomba relógio, o problema, o sei lá do que você quiser chamar, deixado por Alexandre Matos e por essa presidência patética do Galeote é muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. Quer dizer, a gente acha que precisa acontecer uma reformulação grande nesse elenco, mas aí vem a pergunta como se livrar de jogadores como o Lucas Lima, que tem um contrato gigantesco e um salário maior ainda, e Gustavo Scarpa, Davidson, Borja, extremamente desvalorizados aí pelo ano ridículo, por mais uma temporada ridícula que fizeram. Pra você ter uma ideia, o Grêmio foi atrás do Rafael Veiga, que nem é um dos caras que ganha os maiores salários do Palmeiras, e se assustou com a pedida. Então, além de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que está nessa situação pelas irresponsabilidades financeiras, qual outro time paga salários altíssimos para os jogadores? Nenhum. Então, a gente está com um problemaço. O que fazer com esses caras que estão aí ganhando fortunas, sem dar retorno dentro de campo? E como contratar jogadores que vão chegar e vestir a camisa, se esses jogadores custam caro? E a gente já tem uma folha salarial que está abarrotada de gastos e mais gastos, e se fala em déficit, e ninguém mais posta nenhum balanço do clube, e nada mais acontece. Então, esses caras não são bobos. Se você parar para pensar qual seria o passo natural na carreira de quase todos eles, principalmente do Diego e do Escuro, o próximo passo seria assumir o Palmeiras, um projeto maior, com mais visibilidade, com mais dinheiro, com mais investimento, para você ter mais projeção nacional. Mas não. Quando esses caras recusam a proposta do Palmeiras, é preocupante. Imagina você, que se você trabalha em uma empresa bacana, você ganha bem e tal, vem uma empresa maior, com um projeto maior, te oferecendo mais grana, e o seu trabalho pode aparecer com maior visibilidade para o Brasil, para a América do Sul, o que seja. Enfim, você não aceitaria? 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo, acho que aceitariam. Você não aceitaria se tivesse algum problema. É o mesmo caso desses caras. Então, a gente ficou feliz com a demissão do Matos, do Mano, ficou feliz com o rebaixamento do Cruzeiro e tudo mais. Mas quando a gente volta para a realidade e quer pensar 2020, a gente vê que a gente está atrás de todo mundo já. O São Paulo, Malimale está aí com o Fernando Diniz, com o Raí, quer dizer, pelo menos o Diniz está aí, até perder, sei lá, 3, 4 no Campeonato Paulista, mas ele está aí. O São Paulo sabe com quem vai começar o ano. O Corinthians já sabe qual é o seu treinador há muito tempo. E já está se falando em contratação de Michael, de Nicão. O Santos só está nessa porque o seu treinador quer sair. Está na cara que o São Paulo quer sair. E o Palmeiras está aí. Estamos em 11 de dezembro, praticamente, sem diretor de futebol, sem treinador, sem definição de contratação. Então, a gente está atrás de todo mundo já. Aí eu quero fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina que essa situação dura mais 10, 15, 20 dias, o ano vira e a gente ainda não tem nada. O que vai ser de 2020? E se não arrumar esse diretor de futebol, qual vai ser a saída? Uma promoção para o Cícero? Que até agora ninguém sabe o que faz no Palmeiras? Vamos pegar o Zé Roberto e vamos jogar ele ali nessa fogueira? Ah, a torcida falou que é legal. Vamos pôr o Zé Roberto aí. Qual vai ser a alternativa? Vão atrás do Toninho Cecílio? Do Bruno Noro? Ou vão pegar, sei lá, o Luxemburgo, que pode fazer meio que as duas funções? Uma coisa que eu acho engraçada também é que há pouco tempo atrás não existia essa função no futebol e agora parece que ninguém mais pode viver sem, né? Parece que extinguiram os treinadores-manager aí do Brasil, né? Esse fato do Luxemburgo esbarra até no Sampaoli, né? Que pra mim é um erro absurdo a diretoria deixar claro pra todo mundo que só tem uma opção, que é o Sampaoli. E essa opção não dá certo? Vai fazer o quê? Vai atrás de quem? Vai esperar o Renato renovar no Grêmio? Vai esperar o Luxemburgo renovar no Vasco? Cara, você só tem uma opção. Isso é um absurdo tão grande em tantos níveis que só demonstra o quanto o Gagliotti é extremamente fraco. Extremamente fraco. E mostra que ele não tinha convicção nenhuma em demitir Alexandre Matos e Mano Menezes. Ele foi porque a torcida queria, então ele quis jogar pra torcida e fez isso porque você nota que ele tá completamente perdido. Quer dizer, o Palmeiras tem uma opção, que é o Sampaoli. E aí o Sampaoli, vendo que é a única opção do Palmeiras, vai pedir lá em cima, os valores lá em cima, vai fazer o que quiser, vai ter as exigências que quiser, porque, porra, ele sabe que ele é a única opção do Palmeiras. Você também não se valorizaria? Você também não faria pedidas que você acha as mais aceitáveis pra você? Óbvio que sim. Então, cara, é bizarro, é extremamente bizarro o quanto esse Maurício Gagliotti é patético. E aguardamos aí as cenas do próximo episódio. De novo, tamo aí, 11 de dezembro, não sabemos quem é o diretor executivo, o diretor da porra toda, chama do que quiser também. Não sabemos quem é o figurão aí do Palmeiras, não sabemos quem é o treinador, não sabemos nada sobre contratações, e aí, né? Como é que vai ser o nosso 2020? Fica a pergunta aí pra vocês. Bom, rapaziada, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês estão achando disso tudo. Eu quero saber a opinião de cada um. E no mais é isso. Assim que tivermos mais novidades, mais notícias, eu venho aqui pra comentar as coisas que eu acho, como eu falei pra vocês, eu não tenho fontes privilegiadas, não sou amigo de amigos de amigos de amigos de dentro do Palmeiras. Eu comento as notícias que surgem e as notícias concretas. Especulações, essas coisas aí que vira e mexe aparecem por aí, eu pretendo não dar muito ouvido a nada, e só trazer coisas pra cá que são mais concretas. Beleza? Como a gente sempre fez. Então, um abraço aí pra todo mundo, boa semana aí pra vocês, e aguardamos as cenas do próximo episódio dessa novela argentina envolvendo Sampaoli e Palmeiras e essa novela mexicana envolvendo o diretor, o novo homem forte aí do Palmeiras, né? Tamo junto, rapaziada. E aí E aí E aí E aí